Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri que diz o tempo da Estação de Maranhão. Este projeto já está aprovado a sua provocação para sair da Estação do Rio de Janeiro. Já o terceiro projeto, é o melhor do Rechates do Badaí, que dá o nome da Itangueira, lá do A6, com a Estação de Maranhão, no bairro Dorado dos Alves. Por aqui, o nosso projeto também é o melhor do Rechates do Badaí, que domina é um x-xamite com a 5ª de abrigo especial pelo verde. O acidente do Badaí é um sujeito de avaliação de 14 anos da companhia da Badaí-Musté. Ele ficou até se apresentar aos 56 anos. Era responsável pelas entrevistas e admissões da CPI. Era sempre 25 aos 76 anos. Porque esses projetos ainda dependem de sempre de ocupação.